Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Amigo Drone Vamos piloto, mostrar a beleza desse lugar Vamos sim, menino de ferro É galera, esse menino de ferro é uma figura É muito sorridente ele Este é o menino de ferro do canal Amigo Drone E eu sou o piloto do canal, também muito conhecido por vocês Por Amigo Drone Estamos aqui hoje no distrito de Caldas do Jorro O município de Tucano que fica no estado da Bahia Caldas do Jorro fica aproximadamente 262 km da capital do estado, Salvador Geralmente eu interajo com vocês através de meus voos E através lá dos comentários do canal Amigo Drone Aí hoje eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho de minha experiência Nas gravações daqui do distrito de Caldas do Jorro Onde tem um balneário nos poços termais Com águas que chegam até 48 graus Muito quente, muito quente Essas águas, elas têm propriedades medicinais Elas foram descobertas por acaso Em uma perfuração Uma perfuração na busca de petróleo Isso no ano de 1948 E essa já é a minha terceira visita Que faço a Caldas do Jorro Bem antes do canal Amigo Drone Eu já visitava aqui Caldas do Jorro Essas gravações que fizemos Foi logo depois do Carnaval Período do Carnaval Lá está galera Lá está a praça Com o balneário Com as águas termais Vou dar aquele zoom Só para vocês terem uma noção Um pouquinho de noção Não é, é Águas de banho Hoje está até tranquilo As outras vezes que eu vim Lá embaixo Era uma grande fila Para tomar banho Nas águas termais Geralmente Depois do Carnaval O movimento Nos lugares Diminui bastante Algo que eu gosto muito Aqui Por causa do Jorro São as iguanas As iguanas que ficam aqui na praça A Caldas do Jorro Eu vou mostrar Logo logo aqui Para vocês A área que elas ficam Se alimentam Olha lá as iguanas Estão nesse momento Se alimentando Geralmente Geralmente Também Elas ficam Na base Na base Em cima Não sei dizer Assim galera Ao certo Quantas são Porque são várias Todo canto Que a gente olha Tem uma iguana Elas andam Em volta da praça Entendeu? Logo logo Vou mostrar Elas andando Ali Em volta da praça É galera Peço que Se vocês gostaram De um vídeo Que preparamos Especialmente Para vocês Peço que Mostre Sua satisfação Clicando Em gostei Seu clique Em gostei É muito importante Para nós Pois só assim Saberemos Se você gostou Do vídeo Que preparamos Para vocês Acho que Vem Vamos ali Vou dar um zoom Para vocês verem Olha ali no chão Elas ficam Por toda a praça E o legal Que o pessoal Respeita muito O espaço Da iguana Mantém distância É Em frente A iguana Vamos dar um zoom Ele está sentado Acho que olhando Para a iguana Vamos dar um zoom Olha ali A iguana Elas ficam bem A vontade No meio Da Da multidão Ficam bem A vontade Tá vendo Na praça Andando A iguana A iguana A iguana A iguana lá frente tem uma piscina não sei se é uma piscina pública como eu fiquei só lá mais nas águas quentes não sei se essa piscina é água é morna aí eu abro um espaço aí para os comentários quem for de caldo é o jogo fala aí se essa piscina é uma piscina aberta ao público esta área que estamos sobrevoando agora é onde fica as torneiras é que há além das águas secas quentes medicinais mas também são mineral o pessoal pega as garrafões enche na torneira para beber aqui nesta área e lá embaixo está a feira a feira de artesanato vamos dar um voo por dentro aqui um voo bem rápido só para vocês terem uma noção foi foi bem rápido né galera e quero aproveitar para agradecer a todos os inscritos do canal amigo drone e dizer aos recém inscritos que sejam muito bem-vindos ao canal amigo drone e para você que ainda não é inscrito no canal amigo drone peço que se inscreva para não perder quando novos vídeos começarem aqui no canal e é muito importante ao você se inscrever lembre também de ativar o sininho pois ativando o sininho você fica sabendo no mesmo instante que novos vídeos for postados aqui no canal peço a vocês se vocês gostaram desse vídeo compartilhe com seus amigos e familiares se você gostou tenho certeza que eles também vão gostar e estamos ficando por aqui foi um prazer estar com vocês até os próximos vídeos aqui no canal amigo drone fiquem todos com deus e aí e aí e aí e aí